Olá, em seus mais de 200 anos de história, a República do Paraguai, uma das primeiras do continente, poucas vezes esteve de acordo com o lema nacional que diz paz e justiça. Se o tempo da violência nas trocas de governo já passou, a política ainda permanece conturbada. Um impeachment do presidente Fernando Lugo aprovado a toque de caixa e a suspensão do Mercosul colocaram o país mais uma vez em confronto com os vizinhos, inclusive o Brasil. E quando se fala em conflito, para eles não há como esquecer a Guerra do Paraguai, quando o país foi massacrado pelo Brasil, Argentina e Uruguai, a famosa Tríplice Aliança. A expectativa do novo governo é de que o tempo de confronto tenha ficado no passado. Para tentar entender melhor esse xadrez pouco diplomático, fomos à Assunção, para ouvir o novo presidente, Federico Franco, o presidente deposto, Fernando Lugo, os brasileiros que vivem por lá e outros que acompanham tudo isso bem de perto. Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Em entrevista exclusiva ao Matéria de Capa, o presidente do Paraguai, Federico Franco, comenta a troca de governo do país e a chegada da Venezuela ao Mercosul. Uma decisão tomada por os países vizinhos, sem a participação do Paraguai. Ao contrário, sabendo que o meu país, em particular o Congresso, tem uma decisão contrária ao ingresso de Venezuela, tem decidido por cima do direito, por cima do sentido comum, por cima da lógica, uma decisão absolutamente ilegal e ilegítima. Em que o qual Venezuela entra a formar parte do Mercosul, sem a participação como estabelece o tratado de um país membro, signatário como foi o Paraguai. Como você responde a as críticas e a posição dos países vizinhos de que o que houve foi um golpe de Estado? Acá se fez tudo absolutamente ajustado à Constituição. E essa Constituição estabelece que quando um presidente não faz bem as coisas, pode ser removido constitucional e legalmente através da figura do juício político. De 125 parlamentares, 5% teve o apoio de Fernando Lugo, 5%. Estamos falando de um 94%. Eu faço votos públicamente que finalmente o Brasil termine reconhecendo e respeitando. Esta é a nossa Constituição, é a nossa decisão. Nós nos temos violentado e pedimos ao Brasil a absoluta, livre autodeterminação dos povos. Como você espera terminar seu tempo no governo? É um tempo curto, mas o que pode fazer nesse tempo? Eu sei que o tempo é curto. De fato, eram 14 meses, agora já estamos quase 12 meses e meio. Eu gostaria de retirar, primeiro lugar, o 15 de agosto de 2013, não que darme um solo segundo mais, mas entregar a banda e o mando ao presidente eleito constitucionalmente. Entregar a um país soberano, respeitado no concierto das naciones, como um país com autoridade, com legitimidade, com costumbre, com tradições, e, sobretudo, com reminiscência democrática. E entregar a siembra para que o outro governo coseche de uma centena de projetos que vão ser beneficiosos para o meu país e para as generações futuras. Um presidente desgastado, sem apoio do Congresso e das ruas. Foi assim que terminou o mandato de Fernando Lugo na presidência do Paraguai. Ele assumiu despertando grandes expectativas, realizou pouco e acabou sendo abandonado pelo seu próprio partido. Se declara culpable ao acusado Fernando Armindo Lugo Mendes. Em apenas 24 horas, o Congresso do Paraguai aprovou o impeachment do presidente Fernando Lugo. No dia 21 de junho, a Câmara deu início ao processo. A derrota foi arrasadora. 76 deputados apoiaram a proposta de afastamento do presidente. Três se abstiveram e apenas um votou a favor. Em seguida, foi a vez do Senado. 39 senadores votaram pelo impeachment e quatro defenderam Lugo. Ao ser anunciada a abertura do processo, a derrota de Lugo era tida como certa, já que ele havia sido abandonado pelo Partido Liberal Radical Autêntico, que o elegeu. No processo de impeachment, entre outras denúncias, o presidente foi acusado de promover a politização das forças armadas e de assinar acordos internacionais que supostamente ameaçavam a soberania do país. Após a votação no Congresso, Lugo aceitou a decisão e disse que iria tentar revertê-la por meios constitucionais. Também prometeu sair em carreata pelo país para defender seu mandato, mas acabou desistindo diante do escasso apoio popular. No dia da decisão, apenas algumas dezenas de pessoas saíram às ruas de Assunção para manifestar solidariedade. Eleito em 2008 para um mandato de cinco anos, Fernando Lugo era conhecido como o Bispo dos Pobres, por sua liderança à frente de movimentos sociais, quando era Bispo da Igreja Católica no Paraguai. Seus opositores apresentaram vários motivos para o afastamento. Um deles foi o conflito agrário, que terminou com a morte de 17 pessoas. Embora tenha iniciado o governo com grande apoio popular, Lugo acabou isolado e sem maioria na Câmara e no Senado. O desgaste de sua imagem começou por conta das promessas eleitorais. Num país onde mais da metade da população, de 7 milhões e meio de habitantes, vive abaixo da linha de pobreza, muitas pessoas acreditavam que, como o Bispo dos Pobres no poder, eles teriam uma melhora acentuada na situação econômica, da noite para o dia. A situação do ex-presidente se complicou ao pipocar em denúncias sobre filhos que ele havia tido com várias mulheres, no tempo em que ainda vestia a batina. Em dois processos, ele já assumiu a paternidade. Outros três estão em andamento, mas ele antecipou que todos que forem realmente seus filhos serão bem-vindos. O desgaste político prosseguiu com os conflitos iniciados com as diversas forças políticas, incluindo o Partido Liberal Radical Autêntico, que o elegeu. A oportunidade que os opositores estavam esperando para afastá-lo do poder acabou surgindo com um confronto armado entre trabalhadores sem terra e fazendeiros, ocorrido uma semana antes do impeachment. Dezenas de trabalhadores tinham invadido uma fazenda em Curuguati, a cerca de 300 quilômetros a nordeste de Assumpção. Quando a polícia tentou promover a desocupação, houve choques que levaram à morte de 17 pessoas, 11 trabalhadores e 6 policiais. A oposição acusou Lugo de governar de maneira irresponsável porque alguns de seus ministros teriam incentivado a ocupação de terras. Na conversa que tive com o ex-presidente Fernando Lugo em Assumpção, ele deu a sua versão dos acontecimentos. Para ele, não há dúvidas de que houve um golpe em seu país. Eu acho que foi um golpe, um golpe em primeiro lugar a Paraguai, ao processo democrático paraguayo e também que tem sua repercussão internacional. Acá se distorcionou, se forzou a ferramenta política constitucional para efetuar um golpe de Estado parlamentar, que destituiria o presidente constitucional elegido por a maioria da cidadania no 20 de abril de 2008. O ex-presidente apoia o ingresso da Venezuela no Mercosul por entender que isso tem muitos aspectos positivos. Lembrou que a Venezuela é uma potência energética e que esse fato abre inúmeras perspectivas. O ministro do exterior, José Félix Estigarribi, anunciou que o Paraguai fará todo o esforço possível para normalizar as relações com o Brasil. Na opinião do chanceler, foram tomadas duas medidas apressadas. A primeira foi a suspensão do país do Mercosul e a segunda, a chamada para consultas do embaixador brasileiro em Assunção. Para o ministro paraguaio, foram tomadas duas medidas apressadas. A primeira foi a suspensão do país do Mercosul e a segunda, a chamada para consultas do embaixador brasileiro em Assunção. Estigarribi afirma que a situação em seu país é tranquila e que o processo democrático vem sendo respeitado. Eu acho que toda a sociedade brasileira compreende que aqui as coisas são normais, que o processo democrático continua, que as libertades públicas estão garantizadas, que o Congresso é independente, a justiça é independente, as eleições se vão realizar no tempo previsto, não há nenhum preso político, há uma calma na cidadania que vocês como periodistas podem apreciar. Então, que sentido tem que continuar com isso? Que tarde ou temprano se vai solucionar. Os momentos que antecederam o afastamento do presidente Fernando Lugo foram de tensão. O Paraguai acusou a Venezuela de tentar promover um golpe militar no país. O ministro do exterior da Venezuela, Nicolás Maduro, homem de confiança de Hugo Chaves, foi flagrado neste vídeo em encontro com militares paraguaios. Na ocasião, segundo os próprios militares, ele teria tentado convencer a cúpula das forças armadas a dar um golpe de Estado para impedir a posse do novo governo. A ação foi interpretada como um caso de ingerência da Venezuela nos assuntos internos do Paraguai. Em seguida, o embaixador da Venezuela em Assunção foi expulso e o governo venezuelano respondeu com a suspensão nas exportações de petróleo para o país. Formalizado durante a reunião ocorrida em Brasília, o ingresso da Venezuela pode mudar a forma de atuação do Mercosul, que tende a assumir um papel mais político. Se para alguns a troca de governo no Paraguai foi uma espécie de golpe de Estado sem o uso de armas, a entrada da Venezuela no bloco também pode ser vista dessa maneira. Afinal, pelas normas do bloco, a entrada de um novo sócio só poderia ocorrer com a aprovação dos parlamentos de todos os países membros, o que não ocorreu, já que o Paraguai não havia aprovado. A reunião em Brasília foi marcada por discursos em tom eloquente. Venezuela chega ao Mercosul completa, completamente, com toda a nossa paixão, com toda a nossa força, com toda a nossa voluntade, com todos os nossos desejos. Cristina Kirchner aproveitou para culpar os países ricos pela crise no mercado de alimentos. Porque o mundo não está assim, por a soja, nem por o trigo, nem por o maiz. Já a presidente Dilma Rousseff descartou a hipótese de retaliação contra o Paraguai. No Mercosul aplicamos as disposições do protocolo de Ushuaia de forma cuidadosa e não somos favoráveis a retaliações econômicas que possam causar prejuízo ao povo paraguai. Hugo Chaves aproveitou a presença em Brasília para anunciar a compra de seis aviões da Embraer no valor de 270 milhões de dólares. A chegada da Venezuela ao Mercosul tem implicações políticas e econômicas, beneficiando alguns países e prejudicando outros. Sobre o assunto, ouvimos o ex-embaixador do Brasil em Washington e presidente do Conselho de Comércio Exterior da Fiesp, Rubens Barbosa. Isso, como eu disse, altera fundamentalmente a perspectiva do Mercosul. Eu acho que a negociação de acordos comerciais do Mercosul com terceiros países vai ficar muito mais difícil. A inclusão da Venezuela agora vai fazer com que a União Europeia também negocie com a Venezuela. Se entrar Bolívia e o Equador, como está sendo mencionado, vai aumentar ainda mais a complexidade. E a Venezuela negociou com o Mercosul quatro condições que devem ser preenchidas para poder ingressar com plena importância para os países do Mercosul. O primeiro é a aplicação da tarifa externa comum. Segundo é a aplicação no ordenamento comercial da Venezuela das regras e normas criadas pelo Mercosul. Terceiro é a liberalização do comércio. Pelas regras do Mercosul, a Venezuela vai ter que abaixar as suas tarifas, rebaixar as tarifas vigentes negociadas com os outros países. Se eles aplicarem internamente todas essas regras, vai ser positivo do ponto de vista comercial porque vai aumentar o mercado para o Brasil, para as manufaturas brasileiras na Venezuela. Ao aplicarem a suspensão ao Paraguai, os integrantes do bloco, incluindo o Brasil, alegaram que o país atropelou as normas democráticas ao afastar o presidente Fernando Lugo. Mas será que essas normas têm sido respeitadas por todos os países da região? No poder há 13 anos e candidato a mais um mandato que pode estender sua permanência no governo até 2020, Chávez já avisou que pretende ficar por mais tempo. Para isso, o Congresso já aprovou lei que permite reeleições por tempo indefinido. Além do controle sobre o legislativo e de governar por decretos, Chávez exerce domínio também sobre o judiciário. Para garantir sentenças favoráveis, o governo ampliou de 20 para 32 o número de juízes da Suprema Corte, todos escolhidos a dedo entre fiéis aliados. Uma juíza que ousou contrariá-lo, libertando um desafeto, Maria de Lourdes Afiúne, está detida sem julgamento há três anos. Habituado a mandar desde os tempos do Exército, quando chegou à patente de coronel, Chávez detesta críticas. Por isso, mandou fechar a emissora de maior audiência do país, a RCTV, e ameaça fechar outras que não aceitem o papel de porta-voz oficial do regime. Atualmente, o governo conta com seis canais de TV, três jornais impressos e mais de 200 emissoras de rádio espalhadas por todo o país. Com todo esse aparato, não é surpresa que Chávez apareça como favorito para as eleições de outubro. Pela legislação, o candidato da oposição, Henrique Capriles, também tem direito à propaganda na TV. Acontece que Chávez, além de todos os canais que controla, ainda recorre à convocação de redes nacionais, onde faz longos discursos. Não bastasse tudo isso, as emissoras estatais são utilizadas para uma maciça propaganda do governo ou para ridicularizar os adversários. De qualquer maneira, não resta esperança ao candidato da oposição, Henrique Capriles. Setores militares já advertiram que as Forças Armadas não aceitariam uma vitória da oposição. Em outras palavras, os eleitores venezuelanos têm liberdade para votar, desde que seja no governo. Na política internacional, a dúvida é se Chávez resistirá à tentação de estender a todo o continente, aproveitando as portas abertas pelo Mercosul, o seu projeto de revolução bolivariana ou o socialismo do século XXI. Na Argentina, o governo de Cristina Kirchner também exerce forte controle sobre a imprensa, além de manipular índices econômicos em prejuízo dos assalariados. Na tentativa de assegurar o controle dos meios de comunicação no país, Cristina Kirchner estatizou a importação e a venda de papel de imprensa. Isso significa que os jornais que ousarem criticar o governo poderão ficar sem meios de circular. O alvo principal dessa ofensiva é o jornal Clarim, mas de maneira geral, os integrantes do governo Kirchner acusam a imprensa de golpista e de se aliar a interesses estrangeiros. Após uma série de denúncias de corrupção, cerca de 200 fiscais da Receita invadiram as instalações do Clarim em 2009 para uma suposta investigação nos livros fiscais. Horas depois, eles abandonaram o prédio sem apresentar qualquer prova de irregularidade. Na televisão, a censura chegou a tirar do ar entrevistas com personalidades que questionavam medidas do governo. No plano econômico, o governo insiste em manipular os índices de inflação com sérios prejuízos para os trabalhadores. O índice oficial é de 10%, mas a inflação real é estimada em 25%. Nas ruas, a população protesta com panelaços contra o governo. E até a CGT, que reúne os sindicatos peronistas, exige reajustes salariais de 30%. Diante da falta de recursos para investimentos, o governo vem recorrendo aos fundos destinados ao pagamento dos aposentados. Primeiro, estatizou os planos privados de previdência, confiscando o equivalente a 30 bilhões de dólares, a fim de cobrir rombos no Caixa do Tesouro. Em seguida, houve intervenção no sistema de previdência social, a fim de utilizar os depósitos em programas de construção de casas populares. Apesar da intensa propaganda do governo e de programas assistencialistas, a popularidade da presidente Cristina Kirchner despencou 25 pontos nos últimos meses e está abaixo de 40%. Daqui a pouco, o jornalista que vive entrincheirado em casa por conta das ameaças do narcotráfico. E mais, os brasileiros que ajudam a movimentar a economia paraguaia. A gente volta já. Para o ministro da Fazenda, Manuel Ferreira, o desafio do Paraguai é desenvolver a indústria para não depender apenas do agronegócio. A chegada da gigante canadense do setor de mineração Rio Tinto é apenas o começo nesse processo. Nesse marco de coisas, o governo iniciou o processo de negociação com a firma Rio Tinto do Canadá, Rio Tinto Alcan do Canadá, que está tentando, ou está estudando a possibilidade de fazer uma planta de alúmina no Paraguai, que teria um impacto muito importante, já que uma inversão de 4 bilhões de dólares numa economia de 26 bilhões de dólares é um monto muito importante para o país. Um país marcado por imensas desigualdades, a posse de terras no Paraguai constitui apenas um dos focos de conflito. Nesse quadro, se encaixam também os imigrantes brasileiros, conhecidos como brasiguaios. Calcula-se que atualmente sejam mais de 300 mil brasiguaios que se distribuem entre grandes produtores de soja e gado e pequenos proprietários. A agricultura era muito precária. Então, com isso, houve, digamos, uma demanda de produtores que passaram a fronteira. Alguns foram ao Mato Grosso, desenvolveram o Mato Grosso e outros vieram ao Paraguai. Eu vim para cá com... era jovem, com 23 anos de idade. Simplesmente, na região que nós entramos, era picada. Não tinha nem estrada, não tinha nada. Na região que nós entramos, do asfalto tinha 70, 80 quilômetros, praticamente, selva. Na época que a gente chegou no Paraguai, o Paraguai não produzia nem um milhão de toneladas de grãos de soja, principalmente, que hoje chega a 8, 9 milhões de toneladas. E fora os outros produtores. E isso vem todo do setor imigrante, não só do brasileiro, como tem imigrantes japoneses, alemão e outras nacionalidades, que o setor produtivo está na mão dos imigrantes. Quando o assunto é a relação do setor com o governo do ex-presidente Fernando Lugo, em comparação com o atual de Federico Franco, as disparidades aparecem. Depois que o presidente Lugo assumiu, ele se distanciou totalmente do setor empresarial, produtivo, do setor dos imigrantes, principalmente com o lado do sem terra. Ele não dava mais tanto apoio, praticamente, não tinha, nós não tinha aquela segurança mais. A primeira coisa que o presidente Federico Franco fez foi convidar os brasileiros para conversar. Coisa que nós não tínhamos essa abertura com o presidente Lugo. Não dissemos que o Lugo também tenha feito alguma coisa diretamente, intensivamente, contra alguma outra pessoa, não. Mas o Federico Franco disse que precisa do nosso trabalho, precisa do nosso investimento e da nossa determinação, nossa capacidade técnica e empresarial, digamos, para ajudar a desenvolver o país. Eu acho que hoje nós temos um diálogo muito perto do novo governo. Os acontecimentos recentes no Paraguai são típicos de uma democracia ainda em desenvolvimento. É o que explica o analista político do principal jornal do país, o ABC Color, Edwin Brites. A partir de 1989, quando cai Stromer, é quando realmente começamos a exercitar a liberdade política, a liberdade cívica e, digamos, caminho a uma democracia. É uma democracia ainda frágil, imperfecta, mas, digamos, tem alguns elementos que poderiam considerar sólidos. A Constituição é uma das... Foi golpe ou não foi golpe? Bom, eu estou opinando em meus artículos que não houve golpe. Agora, pode discutir-se o tempo que se lhe deu para defender-se, ou se os motivos são reales ou fictícios, pode discutir, mas, como te repito, é uma faculdade que tem o Congresso e está claramente estabelecida na Constituição. O que te parece que deve ser o maior desafio para o país? Em instantes, as águas de um rio disputadas por argentinos e paraguaios. E mais, o jornalista que só pode sair de casa protegido por seguranças por causa das ameaças do narcotráfico. A gente volta já. Não bastassem os conflitos políticos e diplomáticos na área do Mercosul, um outro tema contribui para acirrar os ânimos na região. O controle sobre as águas do rio Pilcomajo. O Pilcomajo nasce nas encostas dos Andes e atravessa o território da Bolívia e a planície do Chaco-Paraguaio. Dali, segue para a província de Formosa, na Argentina, até alcançar o rio Paraná, que, por sua vez, deságua no Prata. As águas do Pilcomajo têm importância vital para o sustento de milhares de ribeirinhos ao longo de seu trajeto, já que transportam sedimentos depositados nas margens na época das cheias. Ao longo de décadas, Paraguai e Argentina têm construído canais para desviar as águas do rio para projetos de irrigação e também para reduzir as inundações. Há poucas semanas, o Paraguai acusou a Argentina de iniciar a construção de um gigantesco canal que pode mudar a vazão do rio e provocar um desastre ecológico, com grandes inundações no lado paraguaio. A situação se tornou mais complicada após o anúncio da descoberta de reservas de gás e petróleo na região, o que deve levar paraguaios e argentinos a se estranharem ainda mais. A fronteira do Paraguai com o Brasil é quase uma terra sem lei, controlada pelo narcotráfico e o contrabando. Numa região onde a vida vale muito pouco, um jornalista vive em trinche e irado há anos sob ameaça dos traficantes. O homem que você vê nestas imagens se tornou prisioneiro na própria casa por conta de sua profissão. Correspondente a 17 anos do ABC Color, o maior jornal do Paraguai, Cândido Figueiredo foi o primeiro a denunciar os traficantes de drogas que se fixaram na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O jornalista vive com seguranças na porta de casa dia e noite e teme pela sua vida. Sempre estamos com problemas de ameaça via telefone, de ameaças de que nossas famílias vão ser tomadas. Nós já sofremos diversos tipos de atentados. Duas vezes os traficantes metralharam a nossa redação. Quando, do mesmo jeito, seguimos, então nós recebemos ofertas de dinheiro, ofertas de compra da nossa consciência. Então, para que nós podemos, os jornalistas, poderem trabalhar nessa área, tem que ter uma integridade, tem que ter uma decisão e, sobretudo, tem um pouquinho de coragem também. Porque a gente tem que trabalhar pensando que a gente pode sofrer um atentado, pode ser o último dia da tua vida. Nas duas últimas décadas, mais de 900 jornalistas foram mortos em todo o mundo por conta do exercício da profissão. Cinco foram assassinados no Paraguai. A impunidade persiste. A impunidade nunca terminou. O caso do Samuel Romão, que foi morto diante da sua família, chegando do trabalho da rádio, isso teve uma repercussão grande. E também nós ajudamos nisso, escrevendo, não ficamos cansados de escrever, de falar e de fazer conhecer tudo o que aconteceu. Apesar de que continua, eu acho que ainda vai continuar por muito tempo, devido a que os traficantes, com a imensa fortuna que eles movimentam, facilmente compram a consciência de juízes, promotores e policiais. As crises políticas internas e os conflitos entre vizinhos fazem parte da história do continente, desde os tempos em que os confrontos eram resolvidos pela via militar. Nos tempos atuais, cabe à diplomacia aplanar arestas e abrir caminho para que as divergências sejam resolvidas pelos meios civilizados e sem retaliações. Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo, às sete da noite. Uma boa noite a todos e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri